Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam super bem. Sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Bibi Mussatti e neste vídeo irei mostrar para vocês as primeiras cenas de Thais Melchior em As Aventuras de Poliana. Mas antes de começar o vídeo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Nesse vídeo eu vou mandar um grande beijo e um abraço para a Jéssica Nunes e para a Elaine Santana. E para quem quiser que eu mande um beijo aqui nos vídeos, é só deixar nos comentários. O SBT realizou na manhã da quinta-feira, dia 13, uma coletiva com a imprensa para falar sobre a troca da atriz Milena Toscano na novela As Aventuras de Poliana. No evento foi confirmado que Milena deixará de aparecer a partir do capítulo 94, que vai ao ar no dia 24 de setembro, quando fará sua última aparição e sairá de cena, fazendo com que Thais apareça no dia seguinte, no capítulo 95. Também foi confirmado que a troca das atrizes será assim. A tia Luísa irá tropeçar e cair no corpo de Milena e ao se levantar já será Thais. Thais, que já iniciou suas gravações há meses, teve suas primeiras cenas na novela divulgadas em um telejornal da emissora. Nas cenas reveladas, Thais aparece contracenando com Victor Pecoraro, o Afonso, Murilo César, o Marcelo e Sofia Valverde, a protagonista Poliana. Foi com um misto de alegria e preocupação que Iris Abravanel reagiu ao descobrir que Milena Toscano estava grávida. A notícia mudou os planos da autora, que contava com a artista no papel de Tia Luísa até o fim da trama. Ninguém esperava isso, disse Iris. A revelação na época aconteceu antes da novela estrear. Iris conta que pensou na possibilidade de regravar as cenas de Milena com outra atriz, mas isso já era inviável. Nós tínhamos 400 cenas dela. Tinha coisa do capítulo 5, cena pronta do capítulo 20. O fato é que teríamos que jogar tudo fora para refazer com outra atriz. E o prejuízo seria de mais de 10 milhões de reais. Além disso, a gente teria que pagar hora extra para os outros funcionários para recompor a frente, explica o diretor Fernando Pelejo. A autora Iris Abravanel explicou que Milena precisaria gravar a novela com um esquema especial para esconder a sua barriga, focando apenas no seu rosto. Ainda sem saber que decisão tomar, Iris conta que pensou na possibilidade de a personagem fazer uma viagem, sofrer um acidente ou até morrer. Em novela, a gente sempre pode tudo, mas a tia Luís é interessante para a história, defende a autora. Em uma conversa franca com Milena, ela disse que abriu o coração e as duas decidiram que o melhor era encontrar alguém para dar sequência ao trabalho. Falei que os cuidados que eu teria com as minhas filhas, eu queria ter com ela. Expliquei que não seria bom ela se sobrecarregar de trabalho e correr riscos. A Milena foi muito profissional, continuou gravando algumas cenas que faltavam. As portas do SBT estão abertas para ela, disse Iris. Não é a primeira vez que Thais Melchior passa por essa situação com Milena Toscano. Thais diz que estava escalada para interpretar Felipe em Escrava-mãe de 2016 na Record, mas a emissora resolveu remanejá-la para o elenco de outra trama. E curiosamente, quem acabou substituindo ela na história foi Milena. Nós até falamos sobre essa coincidência, disse Thais. Ela espera conquistar o público e afirma que sua estratégia é não copiar o trabalho de Milena. É lógico que eu vou seguir o perfil da personagem, mas imitar não seria verdadeiro. Eu me inspiro nela, mas faço a minha tia Luísa, ressalta. Iris Abravanel completa ainda dizendo que Thais se encaixou perfeitamente na história e não foi preciso fazer nenhuma alteração nos textos. De diferente, o que podemos esperar é uma tia mais alegre, mas já era prevista nos roteiros. Para ver mais novidades da novela As Aventuras de Poliana, se inscreva no canal e ative as notificações para ver todos os meus novos vídeos sobre a novela e muito mais. Visite meu blog Bibi Leitura e me siga nas redes sociais que eu sempre estou postando novidades. Tchau e até os próximos vídeos! Tchau! Tchau!